E aí pessoal, aqui é o Fala Sério, e eu faço vídeos sobre todo tipo de curiosidades. Hoje vou falar sobre intrigantes e hieróglifos do Egito Antigo, que revelam imagens futuristas e nos fazem pensar se civilizações antigas tiveram algum contato com extraterrestres. Deus do Sol e OVNIs à parte, a aparência do faraó Aquenaton tem gerado teorias de que Aquenaton e seus filhos eram de fato seres híbridos de ETs e humanos. As cabeças de seus filhos parecem ser alongadas, e isso poderia ser por causa de sua origem extraterrestre, mas também por uma deformação crâniana artificial. Esse tipo de deformação era realizado em crianças através de amarrações firmes em volta de seus crânios, o que alguns teóricos afirmam ser uma forma de replicar a aparência dos visitantes de outro mundo. Teorias mais mundanas apontam que a deformação crâniana artificial foi uma prática anterior à história escrita, realizada em inúmeras culturas por todo o mundo, com a intenção de significar uma afiliação entre grupos ou status social. Essa não era uma prática universal de todo o Egito Antigo. Independente disso, as características físicas de Aquenaton levam algumas pessoas a crer que ele não fosse um ser humano qualquer, com pelo menos uma parte de sua genética sendo alienígena. E você, o que acha? Licença poética de artistas ou um híbrido de ETs? Talvez o exemplo mais surpreendente de imagens futuristas em hieróglifos do Egito Antigo seja os Discos Voadores, de Abdos. Descobertos em 1848, o Templo de Sete I, em Abdos, é um dos mais completos, únicos e belos templos de todo o Egito. Construído durante a XIX Dinastia Egípcia, começou a ser construído durante o reinado de Sete I, e foi terminado por seu filho, Ramsés II. O Templo de Sete se destaca por uma série de hieróglifos enigmáticos, contendo símbolos que lembram um helicóptero, uma espaçonave, um tanque e um avião. Em 1988, foi tirada uma foto desses hieróglifos, que logo ganharam popularidade internacional, devido ao seu conteúdo surpreendente. No canto superior esquerdo, um desenho que parece um helicóptero, com a hélice e a parte de trás. À direita, um objeto retangular muito parecido com um tanque de guerra, incluindo até a arma do tanque na parte de cima. Abaixo dele, um objeto arredondado, com um leme na parte de trás, e uma janela no topo, com todos os traços de uma espaçonave, ou talvez um dirigível. Abaixo dela, vemos um objeto achatado, com um grande leme, lembrando um avião. Será que os egípcios antigos conheciam essas tecnologias? De acordo com alguns teóricos da conspiração, podem ter viajado no tempo para os dias de hoje, ou alguém viajou de volta ao passado. Outras teorias sugerem que uma espécie avançada de lugares remotos do nosso universo visitou nossos ancestrais egípcios, dando a eles uma ideia desse tipo de tecnologia. Ou será que os egípcios tinham acesso a essas tecnologias, igual a lâmpada de Dendera? E ela se perdeu pelas areias do tempo. Os pesquisadores mais tradicionais refutam esse tipo de alegações, afirmando que esses hieróglifos foram esculpidos novamente durante o reinado de Ramsés II, e que na verdade são imagens compostas, feitas uma em cima da outra. Um conjunto principal desses hieróglifos diz, aquele que renova os nascimentos, forte com a espada que subjuga os nove arcos. Essa é uma maneira de se referir a Sete I. O segundo conjunto diz, protetor do Egito, temido pelos inimigos estrangeiros, referindo-se diretamente a Ramsés II. Depois que os símbolos de Sete I foram substituídos pelos de Ramsés II, acabaram se desgastando, criando assim imagens compostas, e deixando o que nós percebemos hoje como um helicóptero, nave espacial, tanque e um avião. Seja para corrigir erros, ou para escrever novas mensagens e significados. Afinal, os egípcios não tinham borracha ou computador para simplesmente apagar o que escreviam. Além disso, no Templo de Abydos, é difícil ver os hieróglifos de forma clara. Caso os egípcios conhecessem todas essas tecnologias, será que eles não deixariam isso mais claro em suas paredes? Essas imagens aparentemente futuristas nos antigos hieróglifos e as culturas egípcias podem nos ensinar muito, não apenas sobre o passado, mas também sobre os perigos de simplesmente aplicarmos nosso ponto de vista cultural moderno às imagens e culturas mais antigas. Nossas opiniões podem ser distorcidas pelo nosso amor à ficção científica, fazendo com que a gente entenda de forma errada a cultura de nossos ancestrais. A verdade é que os arqueólogos, historiadores, egiptólogos e linguistas estão muito confiantes na tradução e compreensão dos hieróglifos antigos. Existem extensas pesquisas e evidências em torno do sistema de idiomas egípcio, e podemos identificar até mesmo quando um escriba cometeu e corrigiu um erro de escrita. As teorias conspiratórias foram desmascaradas e já aprovadas como estando incorretas. É fácil desafiar convenções científicas e acadêmicas quando suas respostas não são tão fascinantes como as teorias alternativas, mas isso acaba ignorando anos e anos de um trabalho incansável e muito bem embaçado em evidências. Isso não significa que não seja divertido refletir sobre alienígenas do passado, tecnologias e viagens no tempo, mas é importante lembrar o que sabemos sobre a importância dos deuses nas culturas do passado. Quanto aos próprios deuses, cabe a você decidir se são reais, imaginados ou até mesmo alienígenas. O que você acha da possibilidade de vida alienígena e da existência de tecnologias modernas no Egito Antigo? Conta pra gente nos comentários abaixo. E como sempre, obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no Fala Sério e clica no sininho para receber notificações sempre que lançarmos um vídeo novo. Até a próxima!